Isso é um país? Ah, pode ser qualquer lugar esse. Pô, mas que bosta de dica, hein. Eu tô chutando, eu tô chutando. Cara, eu tô muito revoltado, cara. 3, 2, 1... Oooooolá! Eu sou o Felipe Neto, seja bem-vindo para mais um desafio. Faz tempo que não tem desafio aqui. Que que vale? Dessa vez é diferente. Porque não só serei eu contra o Bruno, mas a equipe NetoLab também vai jogar. Ah, dá um oi aí pra galera! Uuuu! Boa, galera. Então, todo mundo vai jogar. Menos o Clayson. Então, Bruno, menos o Clayson, porque o Clayson vai ser o apresentador, porque foi ele que fez a pesquisa, então ele sabe todas as respostas. Gente, o jogo é muito simples. Nós vamos ver a foto de um local. E a gente precisa dizer em qual país esse local está. Tão simples quanto isso. Catmandu. Isso. É um país? Não. Eu acho que não, né. Catmandu não é país, pelo amor. Tá, obrigado. E aí é o seguinte, todo mundo vai escrever qual é o país, que acha que é. E em seguida, o Clayson vai dar uma dica. Tá. Você tem a opção de manter ou de trocar a sua resposta. E no final, se você mantiver e acertar, você ganha 3 pontos. Ahn. Se você trocar e acertar, 2 pontos. Se você não acertar, não ganha nada. Tá bom. Entendeu? Então você de casa também pode jogar contra a gente, conta os pontos, pra você ver com quem você vai ganhar ou empatar ou perder. Ok? Cês entenderam, né? De primeira, botei lá, Brasil! Aí o Clayson vai dar uma dica. É a terra do samba. Aí eu mantenho. Brasil! Eu ganho 3 pontos, porque eu acertei nos 2. Tá. Aí eu troco. Não é, a terra do samba é Holanda. Holanda! Acertei, ganho 2 pontos, porque eu troquei. Tá, beleza. Beleza? Beleza. Ah, Felipe, mas eu acertei de primeira, troquei e errei. Sentou. É. Sentou. Cê acertou de primeira, trocou por insegurança. Errou. Errou. Não ganhou ponto. Entendi. Quer encostar? Pra que que eu quero encostar? Não sei. Eu, hein? Cruzes? Que nojo. Cruz credo. Clayson, estamos preparados, se inscreve no canal e começa aí a disputa, hein. Se você quiser, coloca esse vídeo na TV da sala e joga contra a sua família, contra seus amigos, pra ver quem vai fazer a maior pontuação. Não vale ver o vídeo e depois desafiar eles e ganhar todos os pontos, porque aí você é safado. É verdade, porque você vai saber a resposta. Ok? Exato. Então vamo lá, Clayson, primeira foto na tela, valendo! Eita porra. Ah. É óbvio. É óbvio? É. Duvido que é óbvio, Bruno. O quê? Da onde que é aquele negócio dos Asteca? Ok, vamo lá, gente. Todo mundo escrevendo as respostas. Isso aí é algum planeta de Star Wars. Pois é, cara. Vamos botar aqui Vênus. Lugar lindo. Já esteve em Vênus, Clayson? Tu já foi nesse lugar, Clayson? Seria uma dica. É, seria uma dica. Todo mundo? Sim. Ôh, 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 ôh! É, é dúvida de gramática. Tu tá confabulando aí, ô palhaço? É dúvida de gramática, dúvida de gramática. Olha só, é todo mundo contra todo mundo aqui, hein. Ah. O Vinha tá ali atrás e ele tá vendo as respostas de todo mundo. É, tamo lembrando. É, safado. Senta aqui, Vê, senta aqui. Se ele senta ali, ele não aparece no vídeo. Não senta não. Vamo lá, eu e o Bruno começamos. Pode ir, Bruno? Pode ir. 3, 2, 1, vai. Colômbia. Peru. Colômbia e Peru. Clayson não pode esboçar nenhuma reação. Zero reações. Zero. Porque você vai dar a dica, mesmo tendo gente acertado. Ok? Certo. Vai, todo mundo vira a plaquinha, foi! Eita, Indonésia, Marrocos, Nepal, Nepal e Turquia. Aí, obviamente ele copiou dessa manta. Eu também acho. Nem eu li. Claro. Clayson, dica. Ninguém pensa Nepal. Pera aí, agora é o seguinte. Todo mundo apaga, porque aí é pra não dizer que manteve, entendeu? Aaaah. Todo mundo apaga e escreve de novo, porque é pra não dar a dica pro outro de que não trocou. Aaaah. Todo mundo vai ver, tô escrevendo de novo. Entendi. Tem que ter a mãe aqui, ó. Vai lá, Clayson, dica. Este país tem dois nomes e seu esporte nacional não é o futebol como no Brasil. É o Lethway. É o esporte nacional do país. Se a pronúncia tá correta? Não sei. Como é que escreve? L-E-T-H... Pera aí, L-E-T-H-W-E-I. Lethway. Lethway, Lethway. Lethway. Vai, vai. O Lethway é um tipo de box. Que diabo é isso? É um box que os lutadores não usam luvas nem qualquer tipo de proteção. Tá bom. É uma porradaria mesmo. Mas tem dois nomes. Ih, tem dois nomes. Que que é isso de ter dois nomes, gente? É nome composto? O país é conhecido com dois nomes distintos. Não é composto, não é nome composto. Entendi, entendi, entendi. São dois nomes diferentes. Entendi. Tá, eu já entendi, diabo. Pera, não é nome duplo? É que são dois nomes aqui. Pera, eu não entendi então. É conhecido por dois nomes, mas não significa que são dois nomes em um só. Aaaaaaah, isso muda tudo. Não é tipo Costa Rica, entendeu? Não é isso. Você tá me botando em Nova Zelândia. Eu também. Caraca, sério. Ah, agora acabou comigo. Aí destruiu. Não, gente, vocês tinham duas chances de acertar. Ou tem, porque se falar qualquer um dos dois nomes tá certo. É, lógico. Tá bom. Eu já botei o meu. Brasil. Eu escrevi inclusive os dois nomes. Uau. É. Vai, Felipe, tá todo mundo te esperando. Não, o Mosca não escreveu também. Mas o Mosca não importa. E vamos de 30 minutos de bruto. Caramba, eu faço a menor ideia. Lembrando que você é o primeiro, de 10. É. Meu Deus. São dois muito fáceis. Tem, mano, chip, 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 chip. De todos os países, de todos os 10. Gente, a sua conexão não falhou. O Felipe realmente está parado. Ah. É, eu não sei não. Ele é muito competitivo. É, mas eu não sei mesmo. Bota aí, vai. Peru e piu piu. Peru e piu piu foi a resposta do Bruno. A gente crente que ele tava falando sério. Ó, tá muito ruim a imagem, tá muito estourada, ó. Dá a caneta melhor. Escreve direito aí. Tailândia. Que que vocês colocaram aí? Vai. Tailândia, Tatooine, dane-se, Nepal, Irã e Indonésia. Quem acertou? Absolutamente ninguém. Qual era o nome do país? Qual era o nome do país? Eu posso colocar três opções aqui pra vocês. Não, não. O nome do país seria Birmania ou Mianmar. Ah, vai cagar, Clayson. Todo mundo conhece Mianmar. Vai cagar, Clayson. Vai cagar, Clayson. Fez a gente pensar. Esse era o mais difícil, né? Tem mais um tão difícil quanto. Pô, Mianmar, cara, sei lá o que que é isso, cara. Mianmar é o que eu falo pra Bruna, você tem que ir Mianmar. Palhaçada, Mianmar. Você tem que ir Birmania. Ai, Deus. Vamos para o dois. Dois, ninguém pontuou, vai, foi. Eita ferro, cara, tem... Eita, caramba, cara, que esse lugar é da caramba, cara. Tem um negócio ali que caramba, cara... Tá, vai, bora, bota aí. Bora, 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 bora! Foi. Sei lá. Escreveram? Tô chutando. Todo mundo escreveu? Ó, vocês que tão vendo aqui, ó, vocês fiquem de olho se eles não tão roubando, hein. Eu tô... eu não sei a grafia. Não tem problema. Vai, Bruno. Um, dois, três e... foi! Índia. Afeganistão. Vocês. Eu mudei pra uma mais simples que eu não sabia a grafia. Líbano, Índia, Índia, Líbia, Nepal. Ok, dica. A dica é a poesia é uma parte importante da cultura deste país. Hum. É bastante cultuada nas ruas há séculos. Em uma das cidades deste país as mulheres, os homens e as crianças reservam as noites de quinta-feira para recitar versos de poetas antigos e contemporâneos. É o sana. Pô, mas que bosta de dica, hein. Sem informação não mudou nada. É, se você apaga pra botar outra coisa, você não sabe. É, exatamente. Pô, agora eu sei. País da poesia? Como é que... aaaaaaah. Isso aí ficou... ficou muito fácil agora. Ah, não pode consultar não, hein. Isso, a grafia. A grafia só da palavra. Olha só, tu é ladrão, hein. Tu é bandido, hein. Quem manter, três pontos, não é isso? E quem não manter, mantiver. Quem não mantiver e acertar, dois pontos. Bora, Bruno, vai. Vai. Quem acertou só na primeira e não acertar na segunda. Não, nada. Se errar, perde. Um, dois, três e... todo mundo vira, vai. Pum. Índia. Afeganistão. Índia, Sudão, Líbano, Nepal e Uzbequistão, Clayson. Nepal. Quem acertou foi Bruno Corrêa. Ah, mentira. Sério. Quem que ele botou? Acertou. Afeganistão. Afeganistão. Quê? Bruno Corrêa... Três pontos. Eu não posso empolgar muito, senão eles vão soltar. Não é possível, cara. Parabéns, Bruno. Mentira. Parabéns, cara. Afeganistão. Eu mereço, eu mereço, eu mereço, eu mereço. Vamo pra próxima, vambora. Três, foi. Ah. 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 Algumas são fáceis. Todo mundo? Todo mundo vira ao mesmo tempo um, dois, três e foi. Grécia. A capital desse país é também a sua maior cidade. Uma das poucas cidades antigas do mundo ainda habitadas. Ela foi fundada há 6 mil anos e desde então sempre foi o centro político e econômico do país. Alguém quer mudar? Alguém vai mudar. Então todo mundo foi de Grécia. Tem essa fase do Overwatch. É isso que eu ia falar. Então obviamente todo mundo acertou. Aeeeeeeee! Se você de casa errou, você tá precisando de mais cultura da vida. Overwatch. Overwatch. Então 6 pro Bruno, 3 pra todo mundo. Afeganistão, moleque. Inacreditável, ele chutou o Afeganistão. Mas o Bruno já sabe por isso. Afeganistão, moleque. Vamo lá, vamo pro próximo. 1, 2, 3 e foi! Eita. Ih, tá longe. Dá um zoom. Aí. Hmmmm. Hmm, hmm, hmm. Ah, eu acho que eu sei. Hmm, safado. Isso aí é aquele lugar lá, pô. Vou... ah, eu ia falar que ia acertar todas, mas já errei a primeira. Será que alguém vai na mesma que eu? Ah, pode ser qualquer lugar isso. Qualquer lugar mesmo. Todo mundo, foi? Ah, é, é, é. Esse é o principal lugar do país, gente. Bora, gente. Ai, tô vendo. Ai, eu não me esqueci. Ah, o Clayson fica dando dica antes de coisar. É verdade. É, para de dar dica antes de coisar. Eu não vou coisar, mas respeita a minha burrice. Eu não vou coisar mais. 1, 2, 3 e... foi! Coreia do Norte. Marrocos, Estados Unidos, Arábia Saudita. Não dá pra ler o teu, Bruninho. Bota esse negócio direito aí. Aurábia. Arábia Saudita, Vaticano, Índia. Dica. Marrocos. Essa dica é importantíssima. Este país da América Central. Eita! Eita, plot twist. Ah, ele tem como moeda o dólar americano. Olha só que interessante. A flor retratada no livro Pequeno Príncipe é deste país. Hum. Um país da América Central. Agora com certeza. América Central tem poucos países. Não sei, acho que uns 5, 6, não sei. Tô chutando agora. Não, tem mais. México é da onde? Não posso falar. México é da América Latina, bobão. Todos os países da América, com exceção dos Estados Unidos. Pô, mas é o dólar americano? É. E é um país? É um país. Na América Central. A Coreia do Norte não é na América Central. É, pô. Não é não. É sim. Chile fica onde? América Central? Peraí, Bruno. Tô concentrado. Obrigado, desculpe. Não, não tô olhando, eu não tô olhando, eu não tô olhando. Não, não tô olhando, eu não tô olhando, eu não tô olhando, eu não tô olhando. Eu saí sem querer, agora saí sem querer de verdade mesmo. O Bruno perguntou, é, Chile fica onde? Ele é a América do Sul. Ah. Eu não tô olhando, Bruninho. O Clássico fez essa pesquisa do meu lado e eu não vi nada. Tá. Eu sou honesto. Tenho minhas dúvidas. Brincadeira. Foi? Não. Bora, Bruno. Bora, gente. Cara, eu vou chutar uns negócios. Peraí, tapa isso aí. Ih, grosso. Ele. Bora, Samanta. Já fiz. Ah, já fez? Estão todo mundo virando em 3, 2, 1, foi! Magé. Jamaica, Jamaica, Guatemala, Nicarágua, Panamá. Panamá e Magé. El Salvador. Aaaah. Ah, gente. Nossa, ninguém. Pô, El Salvador, cara, viu? Se não fosse que você falou que era um país, não que era um estado. Pois é, pô. El Salvador é lá onde tem o carnaval. Pô. Foi, mais um. Ih. Existe um lugar chamado El Salvador mesmo? Claro, Bruno. Não, ele falou de sacanagem. É um país chamado El Salvador? Bora. Parece, mas não é. Tapa tua plaquinha aí, cara. Foi todo mundo? Não. Isso aqui não é uma foto, né? Isso é pintura. Vai, 3, 2, 1, vai! Eu escrevi errado. O que que você escreveu errado? É Itália, é Itália, é Itália. Ah, tá. É Itália, é Itália, galera. O que que você escreveu Terra-média? Isso aparece. Ai, não. Bom, então é Itália, Itália, Holanda, Holanda, França... e Itália no... coisa que botou Veneza. Vamos pra dica. Este é um país europeu onde concursos de beleza com crianças são proibidos. Ali se produz quase 1 bilhão de toneladas de queijo por ano de quase 1.200 variedades diferentes. Ok. Queijo. Queijo. Achei interessante essa dica porque eu sou de Minas. É, é Minas, com certeza. Ah, sei lá, cara, vou... É, eu não sei também. E vamos de chute. Isso. O Bruno tá pensando, pão de bato, ah. Vamos ir? 3, 2, 1, vai! Gente, deixa de ser burro, o único lugar da Europa que tem esse negócio do barco é lá na França. É na Itália. Ah, não, não é. Mas eu não botei Itália. Mas não é a Itália, na verdade é a França. É? É a França. Como que é a França? Não! Aonde tem os córregos com coisa na Itália em Veneza. Ah, ele achou lá na França? Ele achou que Veneza era na França. Ele responde... É, vocês não entenderam ainda? Você tá me entendendo. Ele achou que Veneza era na França. Ele botou França porque ele acha que Veneza é no c**** da França. Ele ainda falou assim... Gente, vocês não sabem? Onde tem essa aguinha com barquinho aqui é na França. Porque ele achou que Veneza era na França. E ele ganhou três pontos achando que Veneza era na França. E era França. Por mim, anula essa pontuação. Você não merece esses pontos. Esse cara não se mete, não. Maravilhoso esse cara. Caiu meu apagador aqui. Pô, cara, inacreditável, cara. Inacreditável isso. E eu crente que eu ia acertar porque Holanda não é país, vocês iam tudo errar. Eu falei, vai tudo botar Holanda e Holanda não é país. Holanda não é país? Não, é países baixos do país. Droga. Mentira! É. E aí eu falei, cara, vai todo mundo errar. Porque eu vou fazer um escândalo aqui se for Holanda. Fez um escândalo mesmo assim. Que ótimo. Inferno. Vambora, vai pro próximo. Foi. Ah. Ué, mas agora eu não sei se é um país. É, também tô com a mesma... mesmo problema. Papua Nova Guiné. É. Isso é um país? É um setor pu****. É sério. Tô com muita raiva, cara. Boca tá no celular! Uou! Sai desse celular aí! Gente, esse é o jogo mais roubado de todos. Vocês aí não deixem eles roubarem, ué. Sejam honestos. Eu estou com zero ponto, gente. O cara que rouba errado. Ah não, eu tô com três. Tá com três. Tá com três, cara. Acertou, todo mundo acertou a Grécia. Todo mundo com três e o Bruno com nove. É. Com a França. Inacreditável. Com a França e com o Afeganistão, cara. Que ele nem sabe onde fica. Se botar no mapa, Bruno, onde é que tá o Afeganistão? Não, agora ele vai fazer isso. Ah, ele vai. Vai lá, Bruno. Cadê o Afeganistão, Bruno? Visivelmente é algum lugar por aqui. Ele está apontando aqui. Não, Bruno, você não acha que é aí, não. Sério mesmo. Não, não, peraí, não, não. Fale besteira, porque aqui é os Estados Unidos, porque aqui é o Brasil. Isso. Aqui? Isso, é. Fica ali. Ah não, fica aqui. Isso, é africano o país. Fica aqui. Fica aqui? É, na Austrália. Não fica na Ásia? É, na Rússia. Quantos pontos eu tô mesmo? Ah, tá. Eu só queria que o mundo soubesse quem tá ganhando. Vamo lá, vai lá. Anotem aí, vambora. Pode ir? Vai. Um, dois, três, e vai. Ah, cara. Eu botei Emirados Árabes, tá? Emirados Árabes Unidos, eu fiquei com preguiça de escrever. Botei Coreia do Sul. Já, tu escreveu Tóquio? Tu não sabe o país, não? Não, não, não. Tu não sabe o país, não? Tu vinha e não que eu escrevi Tóquio. Ah. Não, porque eu vi Tóquio... Vai lá no celular e eu olhei errado. Eu e Samanta falamos o mesmo, Inglaterra, o Bruninho também. Japão, China, Inglaterra e Coreia do Sul. Dica. Neste país, se você tiver algum parente com mais de 60 anos, você é obrigado, por lei, a visitá-lo regularmente. É isso. Que doideira. E ao contrário... Olha só que interessante isso aqui. A maioria dos países tem uma norma, mas lá é obrigado a testar produtos cosméticos em animais. Hã? Ao contrário. Lá é obrigado. Tem que testar produtos cosméticos em animais. Essa informação tá atualizada? A gente já teve essa discussão, hein. Que país escroto. Tá atualizado? A gente tá atualizada essa informação aí? Tá, vamo lá. Vai mudar totalmente minha resposta. Não, pô. A primeira é visitar parentes com 60 anos. Não, mas isso não diz nada. Como é que vai saber se tá atualizado ou não, Samanta? A gente não sabe. Qual país seria possível? Ignora essa dica. Qual país seria possível de ter uma lei como essa? É. Vamo lá? Escreve aí. Eu já escrevi. Cara, eu tô muito revoltado, cara. Eu tô muito revoltado, vocês não tão entendendo. Ele achou que Veneza era na França, meteu uma França e foi muito convicto. O pior é que ele tinha muita certeza quando ele virou. Ele falou, gente, vocês são burros. É, ainda zoou. É óbvio, é Veneza, França. E a resposta, França. Ah, mano. Vamo lá. Três. Acabou aí, ô mosca? Cadê? Tô apagando. Meu Deus, ele botou de novo a cidade. Vai, né, né, né. Um, dois, três, e vai. Hungria, China, Indonésia, Emirados Árabes, Emirados Árabes, China e Singapura no meu. O país é China. Ah, tá desatualizado, Clayson. Tá. Yes. Tá desatualizado? Olha só, quando fala de Ásia é só você olhar pro vinho, Felipe. Pô, fácil. Eu quase botei China, mas... Mas o Bruno, então, ganhou dois pontos. Ganhou dois pontos. Caiu, né. Ele tinha colocado Coreia do Sul primeiro. Alguém botou China na primeira e manteve? Mas aí, aqui, ó, me parece, me parece Canjish. Tu manteve? Mantive, porque essa torre é a torre da China. Então tu manteve. Três. E o Bruno, dois. Eu tô com o outro. Inacreditável. Vambora. Pode ir? Vai! Próximo! Tô até rouco. Bora, não vamos dar tempo não. Já escreve logo, gente. Caraca, não dá pra saber isso aí, não. Senão o vídeo vai ter 200 horas. Foi. Um, dois, três e... Eu posso mudar? Não. Vira. México, Alemanha, Noruega, Suíça, Áustria, Países Baixos e Noruega. Dica. Este país produz os mais altos impostos do mundo. Um simples mastro de cigarro custa 40 reais. Uma cerveja long neck custa 30 reais. O aluguel de um apartamento pequeno, 7 mil reais. É isso. O passe de transporte público custa 80 reais. Nossa mãe? É, porque é um... você pega ônibus ou metrô. Tá. Tem essa vantagem. Então tudo bem. Todo mundo foi? Foi? A Vi tá assim, ó. Vai ou não vai, mulher? Já escreveu? Vai. Um, dois, três, e foi. Vou manter. Venezuela? Venezuela, meu irmão. Tu olhou pra esse lugar e pensou em Venezuela e esta m**** tá ganhando! Eu olhei, eu pensei, é lugar caro? Olha as casas. Um lugar caro? Vai. Vai, quem acertou? A Vi. Noruega. 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 Tá vendo? Eu olhei e falei, ué. A Vi manteve. Um lugar caro, eu pensei, só pode ser Venezuela. Caraca, você mergulhou. A Vi ganhou dois pontos, né. Olha, eu quero dizer que eu estou muito envergonhado do meu resultado nesse jogo. Estou muito revoltado. Quantos pontos a Vi tá agora? Seis. Seis, seis, onze. Vinha tá com seis. Ela não trocou. Ela não trocou. O Vi tá com seis. Ah, é? O Vi tá com seis. Tá bom, e eu com três. O Bruno com reta com onze. Ok. E eu com três. Tá bom, tá bom, já entendi já. Mais um. Uma, que desgraça. Ah, isso aqui é no Rio. Eu sei. Eu acho que eu já fui nesse país. Aaaah, dando carteirada de passaporte. Papua, Nova Guiné. Hum, tá. Vamo lá? Vamo lá. Dois, três e... vai. México. Ih, Itália, Argentina, Rússia, Sudão, México. Eu acho que eu botei Brasil. Dica. Para o povo desse país, a morte significa apenas uma passagem. E esse fenômeno é vivido de forma natural, sem tristezas. O Dia dos Mortos é celebrado em 2 de novembro. E é uma das datas mais especiais. Falei que eu já tinha ido. Todo mundo foi? Não. Bora. Foi. Ai. Oh, God. Falei que eu já tinha ido, eu passei do lado desse treco aí, passeando. Tá anotando, cê vai anotar aí? Geral, geral. Alguém botou México de primeira? Eu, e o Vinha. Eu. Todos os outros dois pontos, certo? É. Ai. Inacreditável. E a Vinha também foi. É, já foi ao México. Foi. Hmmmm. Tá. Putz. Esse é o mais difícil de todos. Ótimo. Mas tem alguma coisa aí que dá pra entender. Tá bom, Claisson, pô. Olha a foto. Aí, namorado, vou te merendar, hein. Só tô pedindo pra olhar a foto. Isso é difícil. Caraca, cara. Isso aí não tem onde tem aquela corrida de Fórmula 1? Bom, em qual país fica Mônaco? França, Bruno. A Mônaco, na verdade, é um principado, né? Acho que ele é um país por si só. É um soldado, é. Ah, tá. Bom, então vai. Não, não escrevi ainda. Tá bolado? Tô bolado. Eu não sei, eu vou ter que colar. Eu não vou escrever tanto a placa pra cima. Vem que eu tô acertando, sem nem enxergar. Mas quer olhar dos outros. Vai, dois, três e... vai. Ah, dane-se. Brasil, Brasil, Canadá, Mônaco, Mônaco, Emirados Árabes e Costa Rica. A seleção de futebol deste país africano tem o apelido de Os Elefantes. É uma alusão ao animal símbolo deste país, que é usado também no escudo da camisa do futebol. De futebol da seleção. E vamos, Jaya Tchurri. Eu tô chutando, eu tô chutando. Pode ir? Um, dois, três e... vai. Será? Tu botou mesmo que eu? Eu também. Ah, eu também. Ítima ali. Exatamente. Acertamos? Todo mundo acertou, quer dizer, todo mundo... menos eu. Menos o Mosca. O Mosca e a Vi. Mas aí falou do elefante, a gente pensa logo. Ela ainda falou e aí a Turrê, mano, e vocês tudo não se tocaram. Eu esqueci que isso existe. Isso. Mas ninguém acertou de primeira, né. Não, ninguém acertou de primeira. Mas eu ganhei, ponto. Só a Vi e o Mosca, né, que erraram. E agora é a última, gente, vambora. Ah não. Foi. Foi. Ixi, Mari. Eita ferro. Nossa. Ah é. Ah. Hum. Hum. Hum, tá. Gente, que que é isso? Ah. Foi? Foi. Dois, três e... vai. Austrália. Estados Unidos. Austrália, Argentina, Austrália, Indonésia e Emirados Árabes. Dica. Nosso jogo tem países de todos os continentes, com exceção da Antártida. Esse era o único continente que estava faltando no nosso jogo pra representar os países. Nós já falamos de todos os continentes, menos do continente onde está esse país. Ok. Antártida é o continente? Sim. Não, não é não, Bruno. Não é? É. Não, não é não. É só um... Não faz parte da América de alguma coisa? Isso, faz. Não, Antártida é o continente. Antártida faz parte da Ambev. Vamo lá? Dois, três e vai. Acho que... Eu mantive a Austrália. Eu também. A Austrália faz parte da Antártida? Papua Nova Guiné. Nossa... A Nova Zelândia. Qual é? A Nova Zelândia faz parte da Antártida? Da Oceania. Ah então, Oceania é outro continente. Que que tem a ver Oceania com a Antártida? Ele falou que a exceção era a Antártida, ou seja, não tinha Antártida. Ele botou Papua Nova Guiné achando que Papua Nova Guiné é na Antártida. Eu vou embora. É, quem acertou? Quem acertou é a Austrália. Obrigado. Resultado final. Bruno Correa com 16 pontos, inacreditável. Muito obrigado. Vinha com 14 pontos em segundo lugar. Vou comer meu hambúrguer. Em terceiro lugar ficou dividido. Eu e Samanta com 10 pontos cada um ficamos no pódio na terceira posição. Seguidos por Bruninho e Vi com 9 pontos cada um e na Lanterninha Mosca com? O Mosca com 5? 5 pontos, tá? Isso aí, Mosca. Aqui já parou de gravar também, tá? Só não sei quando foi, mas já parou de gravar aí. Então, uma salva de palmas pros vencedores. Tamo junto. Quem gostar? Não, se inscreve no canal, deixa o like e vai assistir outro vídeo aí, vambora. Ah, mano, Veneza. Acredite nos seus sonhos. Isso, ele ganhou pela beleza, ele ganhou pela beleza.